Nas tradições aqui da nossa terra e das terras vizinhas, em que nós aproveitamos essas belas tradições do antigamente, em reverter lucros para as nossas sonhadoras, onde nós organizámos no primeiro dia hoje os lanches tradicionais, onde são chamados os típicos ossos de selão, uns fígados com cebolada, uns picadinhos, tudo febras de porco natural, tudo lanche assim da base do tradicional, em que depois inconsiste amanhã o tradicional Arroa Sarrabulho, os Rejões, as Papas Sarrabulho tradicionais, estas questões mesmo daqui da nossa terra, em que juntamos o todo a gadába e vamos ter esta sala cheia de um ambiente, em que a população da Reguenga se orgulha de ajudar a Comissão de Festas, isto é tudo a Comissão de Festas em honra da Nossa Senhora do Descordes, e a população com a, nesses últimos dois anos parada, devido à pandemia, as pessoas com a fome e com a vontade de ajudar a Comissão de Festas para honrar a Nossa Senhora, bom, cá está presente, também servimos doses para fora e isto e aquilo, e de graça estamos de coração cheio, porque já temos a sala repleta e está correto tudo muito bem. Hoje são então os lanches, amanhã será o almoço? Sim, hoje são os lanches, já tivemos a sala quase cheia, poderámos ter mais jantar, mais gente que vamos receber, mais gente para jantares e lanches, mantendo sempre a mesma tradição e as mesmas coisas de serviço, e amanhã é o grão de almoço a partir de uma hora da tarde, vamos ter cá a receber todos os visitantes, todas as pessoas, amigas fora da freguesia também, em que consiste o Transmoral Lugo, e vamos ter cá uma noite animada em confortabilização entre todos, para animarem mais um domingo. Todo o dinheiro que vocês vão angariar então, com estes lanches e almoço, é para a Comissão de Festas, que organizam aqui na Rihangá a festa em setembro, certo? Sim, 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 isto tudo começamos nós a organizar, a Comissão de Festas, todo o dinheiro, todo o lucro que conseguirmos angariar, é para futuramente, no dia 4 de setembro, 13 e 4 de setembro, fazermos a festa em um organo senhoso, onde durante o ano vamos ter mais imbendos, iremos ter no próximo 9 de abril a Gala da Reguenga, que é a Noite dos Fatos, e a segunda semana é dedicada a isto, à tradição, ao Rússia Rabulho, às regiões, e depois mais festas irão, e o povo da Reguenga está a nos apoiar, passou o Carnaval, lindo que foi um sucesso, está a nos apoiar, somos uma terra bairrista, e é nisto que consiste a população da Reguenga, e nós lutamos por isso. Como é que tem sido este voltar às tradições, após tanto tempo preparados? Não, tem sido ótimo, tem sido ótimo, eu já por cá passei, já por cá passei há 10 anos, e as pessoas estavam com fome de festa, com o máximo respeito, com o máximo sancionamento possível, devido à pandemia, tentamos lutar, e temos que aprender a viver com isto, ou tentar aprender a viver com isto, nada melhor que nos alegrarmos, e que confraternizar com as devidas circunstâncias, e afastamentos, e segurança, mas é o que eu digo a toda gente, nós temos que aprender a viver com uma doença, ela veio para ficar, nada mais que nós prestarmos um apoio à freguesia, animar, criar ensinamentos, para a população tentar esquecer os últimos dois anos fatídicos que foram, e tentar elevar, e Deus queira que se é como o sistema, consigamos ter uma festa, em honra dos nossos jogadores, como deve ser, e como este povo, o bairroista aqui da Renga merece. Obrigada. Está, obrigado.